Salve, Mário Imaculado e Viva Cristo Rei! Eu sou Tiago Bruno, missionário e jornalista católico aqui para o canal Católicos de Verdade. Nós, aqui no Brasil, estamos vendo uma vontade muito grande de pessoas de realizar uma reforma litúrgica, aceitando um monte de coisas dentro da liturgia ou querendo colocar um monte de coisas dentro da liturgia. E nós temos visto, nos últimos tempos, celebrações de missa chamada Missa Afro, com uma enculturação africana na missa, com coisas que não fazem parte. Pois bem, tem muita gente que está defendendo esse tipo de situação, mas sem o conhecimento. Então, quem eu posso trazer para rebater e ensinar a verdade nesse tipo de situação? O cardeal africano Robert Sará. Olha o que ele falou! E daí vocês vão ver, um cardeal que é africano, falou que não existe uma missa afro. E as pessoas querem fazer missa afro no Brasil. É muita prepotência, é muito achismo, é muito querer colocar o mundo dentro da igreja. Eu, olha a declaração dele, abre aspas, eu sou um africano. Deixe-me dizer claramente, a liturgia não é o lugar para promover a minha cultura. Pelo contrário, é o lugar onde minha cultura é batizada, onde minha cultura é levada ao divino. O cardeal Robert Sará. Ou seja, ele entende, ele está aqui mostrando claramente que a sua cultura é uma cultura pagã. E a liturgia é onde a cultura do continente dele, que é pagão, é batizada para o catolicismo. E é onde a cultura dele é verdadeiramente levada ao divino. Ou seja, não existe nada desse negócio de missa africana. Quem diz isso é um dos maiores teólogos que nós temos na igreja hoje. O cardeal Robert Sará é um dos maiores. Ele, juntamente com o Papa Emérito Bento XVI, eles são grandes defensores da verdadeira e santa igreja. E, inconseguinte com isso, eu quero também trazer aqui um trecho da entrevista do cardeal Robert Sará, que ele vai falar do declínio generalizado e rápido da fé no Ocidente. A mornidão dos cristãos é, sem dúvida, a raiz mais profunda da apostasia que estamos vivendo. O cardeal Robert Sará concedeu uma entrevista ao portal LANEF após a publicação do seu livro Catecismo da Vida Espiritual. O cardeal acredita que hoje é uma grande falta de formação dos fiéis, o que dificulta a sua jornada espiritual. Embora existam leigos formados, ele considera essencial que os pastores assumam o seu trabalho de conduzir as almas para o céu. Ou seja, nós estamos vendo na santa igreja o despontar de leigos que têm se formado, estudado, e muitas vezes nós estamos vendo, por parte clerical, que deveria ser, por exemplo, um desleixo com as coisas, uma falta de preocupação. Talvez, eu posso aqui apontar que alguns não têm uma vocação ao sacerdócio, mas fazem do sacerdócio uma profissão. E daí é onde mora o perigo, porque daí a pessoa não tem a lealdade. E ela pode esmorecer, esfriar na fé e deixar que a enculturação de um monte de cultura diferente seja introduzida dentro da sua paróquia, e daí é onde acontecem os erros. E olha a entrevista. Qual é o objetivo ao oferecer aos leitores um catecismo da vida espiritual? Olha a resposta que o cardeal vai dar. A fé cristã só é completa quando está viva. Sem esta vida da alma com Deus, somos apenas cristãos mortos ou morimbunos. A vida espiritual é o desenvolvimento vital da nossa união com Deus, através da oração e dos sacramentos. Quis recordar aos cristãos os fundamentos desta vida com Deus, a que são chamados. Sem essa amizade com Deus, que nos dá graça, essa intimidade da alma com seu Criador no amor, corremos o risco de nos tornarmos secos, desencarnados ou macios e mornos. Somente a vida com Deus pode nos preservar desses excessos e nos fazer viver segundo a verdade na caridade e na mansidão. Neste livro, eu simplesmente exponho as leis inescapáveis dessa vida da alma. Quis chamá-lo de catecismo, porque não pretendo fazer grandes demonstrações, mas queria que esse trabalho fosse acessível a todos. Então, é o livro Catecismo da Vida Espiritual, lançado pelo cardeal Robert Sarat. Um livro que pode fazer com que morramos para uma vida morna e alçamos para uma vida em busca dos sacramentos e uma vida verdadeira na Igreja de Cristo. Precisamos muito que você possa buscar essa formação, buscar esse livro, que é muito importante para nós entendermos o grande esfriamento espiritual que houve nesse mundo e entendermos como nós superarmos isso aos olhos da Igreja verdadeira de Jesus Cristo e não aos olhos do mundo que quer entrar na Igreja. Então, meu aplauso ao cardeal Robert Sarat e a minha admiração por esse grande defensor da Santa Igreja Católica. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, um beijo grande dentro do seu coração.